E o corpo do jovem André Luiz Goulart Siqueira Júnior, de 17 anos, morto durante uma abordagem policial, foi exumado hoje de manhã no cemitério Recanto de Paz, no bairro Roseli, em Arassatuba. Quem traz mais informações desse caso pra gente ao vivo é a repórter Michele Bacilar. Michele, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que está assistindo ao SBT Interior. Isso mesmo, mas uma ação foi uma determinação da Justiça pra saber se existem lesões que não foram relatadas no laudo com a causa da morte do adolescente. Vocês estão vendo agora imagens do cemitério Recanto de Paz, onde o adolescente foi enterrado em março, quando morreu após uma abordagem de policiais. Equipes da Polícia Civil, com peritos, investigadores criminais e o delegado responsável pelo caso, peritos do IML e a família da vítima, estiveram no cemitério agora pela manhã. Esse caso teve muita repercussão porque o adolescente foi abordado por pelo menos cinco policiais na rua durante a madrugada. No laudo da morte de André, existe o relato de várias lesões pelo corpo e a causa da morte registrada pelo IML foi asfixia mecânica, ou seja, ele teria sido enforcado até a morte por um dos policiais num golpe chamado Mata Leão. Mas a mãe da vítima, ela disse que teve informações de que ele teria tido outras lesões que não foram informadas nesse laudo. É por isso que essa exumação foi feita. A gente conversou com ela agora de manhã e vocês vão acompanhar um trecho dessa entrevista. Pedi a exumação porque a gente estava aqui arrumando o túnel e chegou um funcionário da funerária para conversar, começou a conversar com a gente. E ele acabou falando que ele estava muito machucado e eu falei, é, realmente, ele está muito machucado. E eu falei, é, foi difícil arrumar o corpo dele, que eu ajudei a arrumar o corpo dele. Ele estava com as pernas, braço quebrado, ele estava todo quebrado. Aí levantou a suspeita e que a gente, eu procurei o Ministério Público, procurei o promotor. E o promotor resolveu, junto comigo, pedir a exumação e eu resolvi que seja feita para ter justiça do meu filho, né? O laudo da exumação deve ficar pronto nos próximos dias e vai fazer parte aí das investigações da Polícia Civil e também do Ministério Público sobre esse caso. Na época, o policial, acusado de ter dado o golpe que pode ter causado a morte do adolescente, foi preso em flagrante e pagou fiança de R$ 880 e em seguida foi liberado para responder o processo em liberdade. Em nota, o comando da Polícia Militar informou que foi instaurado um processo interno para apurar a conduta dos policiais durante essa abordagem e a PM também informou ainda que aguarda o resultado da exumação e que também aguarda o resultado das investigações. A gente vai continuar acompanhando este caso, Jéssica.